Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um livro super diferente e muito legal, pelo menos eu adorei e eu acho que vocês vão gostar também, que é este livro aqui, o EC EC é Respostas Científicas para Perguntas Absurdas e quem escreveu foi o Randall Monroe e ele tem um site que ele faz histórias em quadrinhos com boneco de palito e ele fala sobre matemática, tecnologia e de um jeito muito engraçado e nesse site também as pessoas podem mandar perguntas para ele então é isso que tem aqui nesse livro, as perguntas absurdas que as pessoas fazem e as respostas mais absurdas ainda, muito legal tudo sempre termina, sabe, todas as respostas dele sempre terminam com alguma explosão ou algo absurdo mesmo, então achei muito legal e quando eu vi esse livro eu falei, nossa, eu preciso muito desse livro porque eu vivo pensando perguntas absurdas e eu falei, não, eu preciso, preciso mesmo desse livro esse livro foi feito para mim e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês e nossa gente, está muito quente aqui, sério a janela está aberta, mas está muito calor deixa eu ver quantos graus está para mim parece que está uns 40 e está 28, está muito quente e a capa chama bem atenção, assim, esse verde limão e aqui atrás tem os bonequinhos dele, que ele faz as histórias em quadrinho dele todo de bonequinhos de palito aqui ele diz, opa, obrigado por olhar nossa, não estou conseguindo falar, gente opa, obrigado por olhar meu livro se estiver pensando em comprar, aí vão algumas informações que podem ser interessantes humanos não digerem celulose de papel mas se pudéssemos comer esse livro, ele teria cerca de 2300 calorias com a capa esse é o tipo de pergunta absurda que a gente acaba pensando pelo menos alguma vez na vida, né este livro não é capaz de defender você de uma bala caso queira usá-lo como armadura talvez seja bom comprar mais alguns exemplares então tem mais várias coisinhas aqui que ele diz e a capa, a capa não, a parte de dentro é assim porque ele responde todas as perguntas usando matemática mas de um jeito, se você não gosta de matemática não se preocupe com isso, eu também não gosto de matemática mas ele responde assim de um jeito muito, muito engraçado e usando matemática e aqui primeiro tem um mapa, né ele mostra se toda a água da terra desaparecesse, né então ele pede desculpa por isso ali o mundo depois de um portal para Marte ter sido aberto no fundo da fossa das Marianas secando todos os oceanos, desculpa por isso aqui tem um índice aqui eu aviso, não tente fazer nada disso em casa a primeira pergunta diz assim e se de repente a terra e todos os objetos no solo parassem de girar mas a atmosfera mantivesse sua velocidade então basicamente todas as perguntas terminam com alguma explosão ou catástrofe e os desenhos são muito engraçados os desenhos dos bonecos de palito dele a resposta é quase todo mundo iria morrer e daí ele explica por que, assim, o passo a passo cada coisa que poderia dar errado aqui, ó, bonequinho dizendo se o ciclo do dia e da noite acabou quando posso alimentar os Gremlins? então ele vai explicando, assim, como se estivesse explicando sério mesmo só que no meio tem alguma piadinha tem algumas notas de rodapé também e tem esses bonequinhos, né os quadrinhos e a segunda pergunta que tem aqui é se você tentasse rebater uma bola de beisebol arremessada a 90% da velocidade da luz então a resposta acaba sendo aconteceria um monte de coisa daí ele faz, assim, o passo a passo o que poderia acontecer, né e é claro, termina em alguma explosão ou a que diz arremessador desintegrando-se daí tem um desenhinho aqui ah, eu esqueci de dizer, né o autor é, que diz garoto prodígio da NASA e daí ele resolveu começar a fazer quadrinhos na internet aqui diz e se eu fosse nadar numa típica piscina de armazenamento de combustível nuclear usado eu precisaria mergulhar para ter uma dose fatal de radiação? por quanto tempo eu ficaria seguro na superfície? e essa aqui eu achei bem engraçada mesmo a primeira resposta que tem aqui é um nadador razoável seria possível sobreviver entre 10 e 40 horas na água passado esse tempo você iria apagar devido a fadiga e morrer afogado o mesmo vale para uma piscina sem combustível nuclear no fundo e aqui ele faz os desenhos da piscina, né o que poderia dar de errado o que poderia acontecer e tem a parte aqui que diz assim perguntas bizarras e preocupantes seria possível deixar os dentes em temperatura tão baixa que eles se estilhaçariam ao tomar uma xícara de café quente? daí o bonequinho diz obrigado Shelby pelo meu novo pesadelo recorrente então é bem legal eu não vou ler todas as perguntas para vocês, né é só para vocês terem uma ideia assim de como é o livro ele tem perguntas e ele responde assim mesmo pesquisando, ele pesquisou para responder e tudo mais mas tem essa parte engraçada assim dos quadrinhos que ele faz piada com tudo tem os quadrinhos em notas de rodapé e essas perguntas assim é aquele de perguntas preocupantes que chegam para ele e é bem legal e o livro é todo assim então cada uma dessas perguntas tem por exemplo umas duas ou três páginas algumas vezes tem um pouco mais e ele responde assim por tópicos e sempre acontece alguma devastação, explosão ou algo do tipo e é bem legal mesmo bem interessante dá para... e se você pode assim ler o livro inteiro de uma vez ou ler aos pouquinhos assim cada vez você escolhe uma pergunta para ler e eu achei bem legal, bem interessante se você quer assim um livro diferente e muito divertido eu recomendo este aqui eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal um super beijo e até a próxima e aí Obrigado.